Oi gente, bom dia. Oi em japonês. Ohayou gozaimasu. Espero que seja tudo bem com vocês. Eu tô com uma cara de sono, né? Até diferente de ontem. Fiz hoje um chá de limão e gengibre. Então esse é o meu café da manhã. Aliás, gente, café da manhã é cultural. Ou vocês acham que em todos os países comem pão com manteiga e café preto? Então vou mencionar alguns costumes de países, mas só lembrando que varia de região pra região. Igual aqui no Brasil, né? Uns comem pão de queijo, pão no chapa, pão francês, cuscuz e por aí vai. Quer ver, por exemplo, no Japão é costume no café da manhã comer arroz, misoshiro, que é a sopinha, um peixe grelhado, um omelete e alguma conserva. Na Inglaterra comem linguiça, algo frito, tomate frito, bacon, feijão e pão torrado. Na Turquia, queijos, azeitona, folhas verdes, pepino, pimentão, tomates, geleias, pães e até sopas. Em Cuba tem um cardápio bem parecido com o nosso, é um pão amanteigado e leite com café. Nos Estados Unidos, panquecas, ovos fritos, bacon, cereais e salsicha. E no Egito, hein? Pão, falafel e iogurte com ervas frescas, legumes e tahine. E no Havaí, um pote com vários tipos de frutas. Enfim, não vou conseguir falar todos os países, mas cada cultura tem um paladar muito específico. E o seu? Como é que é o seu café da manhã? Café preto, chá, chocolate, cappuccino, suco, pão de queijo, broa de milho, pão francês, pão na chapa. Ou você não come nada, faz um jejum intermitente. Come coxinha com refri. Olha, aqui ninguém vai te julgar. Me conta. Não, olha, aqui ninguém vai te julgar. Obrigado.